Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O bom exemplo de uma recicladora da Copercari mostrou como a participação da comunidade pode melhorar a cidade. Após assistir uma reportagem exibida pela Lagoa TV no início da semana, a trabalhadora Lucimara Rodrigues Marques foi até a avenida Dom Vicente Scherer e recolheu o lixo que estava espalhado em um terreno baldio. Com o apoio de servidores do Ministério Público, que doaram alguns sacos de lixo para a Lucimara, ela pôde recolher o material que estava espalhado e dar o destino correto para o resíduo. Tomei a iniciativa porque a cidade da gente, a gente mora e como tem várias pessoas que não sabem se organizar, manter a cidade limpa, pois eu parei o meu serviço ali, cheguei no Ministério, pedi uns sacos de lixo, fui até lá e juntei porque é uma coisa que a gente tem que manter limpo. E aí as pessoas recolhem o lixo, são pagos para largar no lugar certo, eles vão lá em qualquer lugar e eu tiro o lixo. É por isso que a cidade anda do jeito que está, sempre suja. Só que um tendo a conscientização, pode ser que eu consiga fazer várias outras pessoas seguirem o mesmo caminho, manter a cidade limpa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.